Oi amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Ano Utilitários. Hoje vamos ver Toyota Hilux SW4 à venda a partir de 18 mil reais. Todos os anúncios são do LX, não temos vínculo aí com nenhum vendedor, então por isso que eu te peço que vocês prestem atenção e sigam a dica de segurança pra que vocês não caiam em nenhum golpe, nunca dê dia de jantado, sempre verifique aí o lugar que for visitar o veículo, isso é bem importante. Se gostarem do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixar nos comentários a cidade de onde vocês estão assistindo e quais veículos aí vocês querem que eu traga aqui no canal. É isso aí, e bora pro vídeo! Em primeiro lugar temos Hilux SW4 do ano de 95, localizada no Acre. Tá numa cor preta, já vimos que tem detalhes a serem feitos, capô aí, né, dá pra ver que tá um pouco amassado, então vai ter que dar um grau. Aparentemente os pênaltes estão ok, detalhes de pintura e funelaria vai ter sim, vai ter poucos, mas ainda sim tem, né, pra fazer. Tem detalhes de um pouco de ferrugem também, na parte da traseira a gente vê que tem também alguns amassados, então vai ter detalhes a serem feitos. Mas assim, pra trabalho, pessoal, isso aí não impede vocês de trabalharem, né? É mesmo, mesmo assim, por estética e tal e para operar futuramente. Na descrição ele fala SW4 traçada, funcionando, caminhonete muito forte, carro simples, mas muito bom para estrada. A direção é hidráulica, o combustível é a diesel, está num valor aí de 18 mil reais. Em segundo lugar, temos Silux SW4, do ano de 98, localizada em Juazeiro do Norte, no Ceará. Tá numa cor azul, já dá pra ver que vai ter detalhes de pintura e funelaria serem feitos, principalmente no capô aí, que a pintura tá bem queimadinha do sol, né? Aparentemente os pneus estão ok, mas vai ter sim detalhes de pintura aí em todo o carro, dá pra ver aí, toda caminhonete, né? Dá pra ver aí que vai ter detalhes de pintura a serem feitos. Mas também tá excelente para trabalho, né? Se documentação tiver ok, motor também, isso que importa. Na descrição ele fala que aceita a troca, ele só escreve, vem do Hilux SW4, ano 98, a diesel. Direção hidráulica, ele fala que vem trava elétrica, alarme, vidro elétrico e ar-condicionado. Está num valor aí de 22 mil reais. Em terceiro lugar, temos SW4, do ano de 97, localizado em Feira de Santana, na Bahia. Tá numa cor cinza, aparentemente os pneus estão ok. Temos fotos do interior do veículo, que aparecem bem os bancos aí, todos em excelente estado, todos forradinhos, tanto os da parte da frente, quanto os da parte de trás. Pintura, pessoal, detalhes de pintura e funelaria, por foto não aparenta ter. Mas é o que eu sempre falo aqui, sempre carro usado vai ter sim uma coisinha ou outra a serem feito. Na descrição, ele fala que não aceita a troca, e só escreve Toyota SW4, ano 97, a diesel. Direção hidráulica aí. Está num valor de 30 mil reais. Em quarto lugar, temos Toyota Hilux SW4, do ano de 93, localizada em Fortaleza, no Ceará. Tá numa cor vermelha, tá muito bonita. Aparentemente os pneus estão ok. Não vejo aí detalhes de funelaria e pintura serem feitos por foto, assim, né, não dá pra ver. Mas carro usado sempre tem uma coisinha ou outra, né, pra fazer. Isso é quase que certeza, né. Carro usado sempre tem algo pra fazer. Na descrição, ele fala SW4, ano 93, e fala que está toda revisada. Combustível é diesel, a direção é mecânica, fala que vem vidro elétrico, trava elétrica, alarme e ar-condicionado. Está num valor aí de 31 mil reais. Em quinto lugar, temos Toyota Hilux SW4, do ano de 93, localizada no Rio de Janeiro. Tá numa cor azul escuro aí, né, um tom azul escuro. Aparentemente os pneus estão muito bons até. Detalhes aí na funelaria, pintura, assim, eu não vejo, né, detalhes assim pra fazer. Temos fotos aí do interior do veículo, parte dos bancos, todos forradinhos, forros de porta ok, painel, volante também. Tudo em perfeito estado, tanto os bancos de trás, quanto os da frente. A lataria dela também está muito boa, como a gente pode ver por foto. Temos fotos também aí da parte do porta-malas, né, bem espaçoso também. Enfim, tá muito boa. Na descrição, ele fala que não aceita troca, vem do Minha Toyota Hilux SW4 2.8 a diesel, ano 93, vidro elétrico, ar-condicionado gelando, trava elétrica, pneus muito bons, 4x4 funcionando perfeitamente, e ele fala que a revisão está em dia. Documento 2022 na mão, não paga IPVA, tá no nome dele, e o recibo tá em branco. Fala também que o carro é excelente para trilhas, e muito robusto. Direção hidráulica, combustível a diesel aí, está num valor de 35 mil reais. E em sexto e último lugar, temos uma Toyota Hilux SW4, do ano de 95, localizada em Alagoas, também tá numa cor azul escuro aí, aparentemente os pneus estão ok. Temos fotos aí já do interior do veículo, aparece um pouco do volante, bem pouco do painel, porque tá contra a luz, então não dá pra ver muito, mas bancos, forros de porta aí, também tá muito bom. Aparentemente aí, pessoal, por foto, vendo lataria e pintura, também tá boa. Se tiver também serão pouquíssimas coisas pra fazer, mas temos fotos também da parte do motor, enfim, não vejo ferrugens, não vejo detalhes de pintura, só coisa boa. Na descrição, ele só fala que aceita a troca, e é 4x4. Direção hidráulica, combustível a diesel, está num valor aí, de 35 mil reais. Bom, pessoal, então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado, por favor, se você não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like, comente aí o nome da sua cidade, e quais veículos vocês querem que eu traga aqui pro canal, que eu tô sempre lendo, interagindo com vocês, acho isso bem importante, né, essa troca aí que a gente tem. Então pode comentar, que eu tô comentando tudo aí, respondendo vocês. Muito obrigada a todo mundo aí, que comentou, tá curtindo o canal, fico muito feliz. Tem um outro canal, se vocês não sabem, o Ana Autos, ela, assim, tem vários vídeos legais, tem picapes, tem carros antigos, tô fazendo bastante, é, seleção de carros antigos lá, então dá uma passadinha lá, é, já aproveita e se inscreve, tá bom? Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal, pra vocês aí que ficarem interessados, né, em alguma caminhonete, eu ensino a vocês agora, a comentar em contato com o vendedor, beleza? Bom, a gente pode observar que aqui, do lado do título, tem uma setinha pra baixo, tá? Vocês vão clicar nessa setinha, e vai abrir a descrição. Todas as caminhonetes têm uma numeração, tá? Que eu preciso do 1 ao 5. Vamos supor que eu estou interessada na caminhonete número 5, né? O que que eu vou fazer? Eu vou ir no número 5, e clicar nesse link azul, tá? Vou clicar e vai abrir a OLX, beleza? Lá vai ter todas as informações, preço, descrição, tudo certinho. Foto, enfim. Quero conversar com o vendedor. Vamos lá, vocês vão clicar nesse chat, que está inscrito, tá? Em laranja. E aí, vai abrir essa página, pra você acessar a sua conta, tá? Entrar com o Facebook, com o Google, ou com o e-mail. Vocês vão clicar, entrar com a conta de vocês, e logo em seguida, vocês já vão conseguir conversar com o vendedor. Tá bom?